Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês as melhores promoções e ofertas do site da Le Biscuit. Tá pessoal, tem muita promoção para você economizar muito dinheiro. E também nesse vídeo, eu vou te dar mais um bônus de cupons e desconto bem legais. Pessoal, esse vídeo está muito bacana. Então, eu estou aqui, olha só, dentro do site oficial da Le Biscuit, certo? Então, para você pegar, galera, as promoções e ofertas da Le Biscuit atualizadas todos os meses, recomendo que você utilize o site parceiro da Le Biscuit, que é o cupom 99, tá galera? Cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro da Le Biscuit. Então, como a Le Biscuit tem essa parceria com o cupom 99, o cupom 99 tem essa parceria com ele, com eles no caso, você recebe acesso a uma lista aqui de promoções e ofertas atualizadas todos os meses, tá? Todos os meses, essa lista de ofertas e promoções atualiza para você pegar descontos e promoções atualizadas e economizar dinheiro. Inclusive, eu vou deixar para vocês, galera, o link do cupom 99 aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui abaixo. Clicando nesse link, você vai cair exatamente nessa tela que eu estou agora com as promoções da Le Biscuit atualizado, tá galera? Neste mês, infelizmente, não tem cupom para a Le Biscuit, porém eu trouxe para vocês cupons de desconto bônus nesse vídeo para outros sites parceiros do cupom 99 que vendem produtos basicamente parecidos com o site da Le Biscuit. Né, eletrodomésticos, enfim, um monte de produto bacana, tá galera? Eletrodomésticos, celulares e muito mais, as mesmas coisas que vende na Le Biscuit, certo? Então, olha só, galera, se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te mostrar vários bônus de cupons de desconto. Então, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, tá? Esse vídeo está muito bacana. Então, temos promoção aqui no site da Le Biscuit com até 80% de desconto agora na Black Friday de 2022, mês de novembro. Em dezembro, galera, vai chegar novas promoções, por quê? Mês de Natal, mês de dezembro, várias promoções inéditas, por isso que é importante que você clique no link da descrição para pegar as ofertas atualizadas, certo? Show, beleza? Então, para você pegar a tua promoção, aqui de até 80% agora ainda na Black Friday, eu clico em ativar oferta. Vou clicar em ativar oferta, vou ser redirecionado aqui para o site da Le Biscuit e consigo várias promoções, galera, de Black Friday. Em airfryer, micro-ondas, batedeiras, ventiladores, ó, todas as categorias de produtos na promoção. Cadeira, gamers, smartphones, eletrodomésticos. Muito, muito bacana, tem até em televisão promoção, galera, só promoção top, você consegue muito desconto. Por exemplo, essa caixa de som aqui, ó. Essa caixa de som, galera, o preço original dela, R$ 749,99. Na promoção, com a parceria, né, com o cupom 99, que você acessou aqui, até 80%, ficou R$ 439,99. Então, olha o desconto interessante, galera. Tem também uma promoção que você ganha até 40% de desconto em Smart TV, para você que está interessado em comprar uma televisão. Perdão, pessoal, estou um pouco gripado, resfriado, não sei se vocês perceberam na minha voz, por isso que minha voz está um pouco estranha hoje. E aqui, galera, tem até 40% em Smart TV, tá? Para pegar essa oferta, eu clico em ativar oferta. Vou ser redirecionado aqui para o site e consigo várias televisões na promoção, galera, tá? Várias televisões na promoção. Por exemplo, essa TV aqui, de 50 polegadas da LG, de, galera, R$ 3.799, está custando R$ 2.999, tá, galera? R$ 2.999, de R$ 3.000, olha o desconto. Desconto muito bacana, né, galera? Então, eu prometi para você, no começo do vídeo, bônus de cupons de desconto. Para você economizar dinheiro em produtos de tecnologia, eletrodomésticos, utensílios, eletroportáteis, celulares. Então, olha só, galera. O Cupon99, ele é um site de cupons de desconto parceiro de quase mil lojas. Então, tem quase mil lojas já cadastradas aqui no site. Acho que até já passou, se eu não me engano. E você consegue acesso a cupons, ofertas e promoções para várias lojas na internet, certo? Então, todos os bônus de cupons que eu te passar nesse vídeo, agora, eu vou deixar esses cupons e desconto bônus para você no comentário fixado aqui do vídeo, ok? Primeiro bônus para você, pessoal, é do site da loja Compra Certa. Compra Certa, galera, é uma loja ideal para você que quer economizar na compra de eletrodomésticos, da Brastemp, Consul e KitchenAid. E você compra esses eletrodomésticos, galera, direto de fábrica. Você sabe o que é comprar eletrodomésticos direto de fábrica? É muito mais barato, né, galera? E o Cupon99, esse site de cupons de desconto, ele tem essa pareceria com Compra Certa. E você consegue, galera, cupons que te dão até 500 reais de desconto em eletrodomésticos. Ó, você já compra direto de fábrica, paga mais barato e ainda aplica um cupom de 500 reais? Olha só, galera, que promoção inédita. Até 51% de desconto em smartphone Samsung. Até 60% de desconto em ofertas antecipadas da Black Friday. Várias ofertas interessantes. Clique em ativar oferta para pegar a tua oferta. Aqui, ó, tem várias promoções de Black Friday para você estar aproveitando. Fogão, forno, lava-louças. Tem aqui também ar-condicionado, máquina de lavar roupa, geladeira, panelas e muito mais, tá? Muita coisa aqui na promoção nesse site maravilhoso, galera, tá? Para pegar o teu cupom, como é que funciona? Ah, eu quero um cupom de 50 reais. Clico em ver cupom. Aqui o Cupon99, ele vai copiar o teu cupom, pessoal. Automaticamente, tá? A única coisa que você vai ter que fazer é clicar em ir para o site. Clique em ir para o site. Agora é só colar o meu cupom no meu carrinho de compras para ganhar o meu desconto. Inclusive, tem alguns produtos aqui, galera, no próprio site do Compra Certa. Que já vem com os cupons no próprio produto. O produto está aqui, ó, com o cupom Black 50. Essa geladeira, cupom Black 100. Essa outra aqui, cupom Black 50, tá? Então, várias promoções e descontos bem interessantes. Tá, galera? Agora, mais um bônus para você. Bônus para o site da Shop Club. Também vai estar esses cupons de bônus para você e promoções no comentário fixado. Shop Club é uma loja, galera, do clube de compras da Electrolux. Então, você consegue comprar eletrodomésticos e Electrolux muito mais barato. Tem uma oferta aqui de até 72% na Black Friday, agora no mês de novembro. Em dezembro, com certeza, vão chegar novas promoções. Novos cupons, enfim. Tá, galera? Promoção inédita aqui, ó, muito bacana. Você consegue vários descontos aqui na Shop Club também. Para estar comprando eletrodomésticos e Electrolux. Muito top, tá? Muito bacana mesmo. Beleza? Terceiro bônus para vocês. Do site das Casas Bahia. O cupom 99 também tem uma parceria, pessoal, com as Casas Bahia. Então, você consegue acesso a uma lista completa de cupons e promoções das Casas Bahia. Onde você também consegue comprar móveis, eletrodomésticos, produtos de tecnologia, computador, notebook, celular e muito mais, tá? Tem até cupom de 20% agora na Black Friday. Para pegar o cupom, clica em ver cupom. Cupom 99, copia o teu cupom. Clica aí para o site e joga o teu cupom no teu carrinho de compras. Inclusive, eu tenho aqui, galera, se eu não me engano. Ó, eu estava com o cupom aplicado. Eu vou te mostrar o desconto aqui. Olha, eu estou com essa TV, galera, aqui no meu carrinho. Essa TV. Smart TV HQ 60 polegadas por R$ 2.399. Se for à vista, se for a prazo. R$ 2.744. Se eu vir aqui, galera, onde tem o cupom desconto, que já foi copiado automaticamente pelo cupom 99. Se eu colar o meu cupom aqui, ó, vou colar o cupom. Vou utilizar o cupom. Olha o preço mudando, galera. De R$ 2.744, se eu colar o cupom, utilizar R$ 2.344. Com o cupom, eu ganhei R$ 399,00 com R$ 0,83 de desconto. Quase R$ 400,00 de desconto, tá, galera? Então, vários cupons das Casas Bahia muito interessantes para você também. No comentário fixado aqui do vídeo, quarto e último bônus de cupom para você é cupons da Electrolux. Você consegue comprar, galera, direto do site oficial da Electrolux, em pareceria com o cupom 99. Você consegue uma lista completa de promoções e cupons da Electrolux. Cupons que chegam a R$ 400,00 de desconto. Até 80% de desconto agora na Black Friday da Electrolux. Para pegar a oferta, clique em ativar oferta. Você vai ter acesso às melhores promoções do site da Electrolux, tá, galera? Muito, muito, muito bacana mesmo, beleza? Muito, muito top, tá? Esses descontos da Electrolux aqui pelo cupom 99. Então, todos os cupons de desconto que eu te mostrei de bônus estão aqui no comentário fixado desse vídeo. Os cupons de desconto da Lê Biscuit estão aqui na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo, galera. Estão os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Entrando, pessoal, nos grupos do WhatsApp e Telegram do cupom 99 que estão na descrição do vídeo. Você tem acesso dentro desses grupos aos melhores cupons, às melhores promoções e ofertas à internet. Para você estar economizando dinheiro, diariamente são publicados nesses grupos cupons, ofertas e promoções para você economizar muito dinheiro na internet, tá? De segunda a sexta-feira são publicados várias promoções e cupons nesses grupos para você realmente estar economizando e pagando muito mais barato nas suas compras online pela internet. Então, esse aqui é um vídeo bem complexo com um monte de informação, cupom. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Espero que eu tenha te ajudado de coração. Até um próximo vídeo. Valeu e... Tamo junto!